Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é um vídeo que eu tô querendo gravar já faz tempo pra vocês. É um tour atualizado aqui da nossa casa, ainda não tá como a gente quer, tem muita coisa pra mexer, mas eu tava vendo o vídeo do tour que eu fiz quando a gente casou e já tem muita coisa diferente, então eu queria mostrar pra vocês como tá a nossa casa hoje. Vou gravar esse tour, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve pra você ser parte da nossa família, ativa o sininho de notificações que o YouTube sempre te avisa quando tem vídeo novo, me acompanha no Instagram também. E é isso gente, ele de blá blá blá, vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês como tá a nossa casa hoje. Gente, tá muito sol, mas eu vou tentar mostrar pra vocês assim mesmo. Aqui é o portão da casa, a entrada da nossa casa, tem dois portão, aí aqui ó, cimentou tudo. Pra quem não viu o nosso tour pela casa logo quando a gente mudou aqui, eu vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês e conferir. Mudou muito gente, muito mesmo. Embora não esteja como a gente quer, tá muito diferente. Aqui tem esse degrau, porque aqui vai ser a nossa sala e ali vai ser a nossa garagem. Então aí tem a rampinha e ficou um pouquinho mais alto. Aqui gente, tem esse toldo, porque a nossa porta é de madeira. E mesmo assim ela tá bem destruída, porque bateu chuva, sol, então eu deixei o toldo abaixado. Mas é a nossa porta ali, eu vou levantar pra vocês verem. Ó gente, como tá a nossa porta. Ó, aqui embaixo ela tá toda destruída. Tem uns paninhos ali pra não entrar poeira, mas a gente já sabia que ia acontecer isso com essa porta, porque aqui não tem varanda, né, então molha, pega chuva, pega sol. Infelizmente já era previsto. Mas ó, aqui ficou a nossa frente da nossa casa, tá assim, ó. Já tá com o alicerce pra fazer a sala aqui. E é isso gente, aí aqui ó, é a janela da cozinha. E aí vindo aqui, a gente fez essa garagemzinha, por enquanto. A gente fez essa garagem provisória pro nosso carro não ficar no sol. Então a gente fez essa garagem de ternite. Aí ali tem umas roupas no varal, porque eu acabei de colocar. Mas aqui também a gente concretou, ó. Isso aliviou muito, gente, porque antes tudo terra, era muito ruim. E aí vindo aqui, ó, tem a nossa lavanderia. Não mudou nada na nossa lavanderia, tá do mesmo jeito. Inclusive eu acabei de passar uma água aqui, gente, porque tá muito seco o tempo, tá muito pó. Como eu passei pano na casa, já aproveitei e passei uma água aqui. E é isso, ó, a nossa lavanderia tá do mesmo jeito. Essas cadeiras são as cadeiras da mesa que eu coloquei aqui fora. E a máquina de lavar, o nosso tanque, ali tem um balde com roupa suja, a botina do Vi trabalhar. Ali um balde que eu uso pra passar pano e a cumbuquinha da ração da princesa. A gente agora tem esse guarda-roupa, que a gente tá colocando, tudo a gente coloca ali dentro. Produto de limpeza, roupa, bolsa do Vi joga futebol, tá tudo aí dentro. Aí ali tem o aspirador ali em cima, ó, só que eu vou pôr pra cá, porque eu tenho medo de chover e molhar. Tem uma churrasqueira ali do lado, vassoura. Um pouquinho de tijolinho que sobrou, de quando a gente fez o alicerce ali da frente. E é isso, gente. Ali a gente fez um jardinzinho, ó, que não deu muito certo. Porque eu e o Vi não conseguem cuidar de planta, nem das plantas mais fáceis. A gente não dá conta, só conseguem cuidar de suculenta. E só. Então a gente cimentou até aqui, ó. Ali tá tudo terra, tá do mesmo jeito. Eu nem vou mostrar pra lá, porque tá assim, gente, ó. Não tá acabado ainda. Mas se Deus quiser, um dia eu vou trazer o tour pra nossa casa. Acabadinha do jeito que a gente sempre sonhou. Vou mostrar daqui pra vocês, ó. Ali também tem essa estante, ó. Que a gente tá colocando algumas coisas. Um joguinho de cadeira. E é isso, gente, ó. Aqui em casa é assim aqui fora. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa casa do lado de dentro. Ó, gente, aqui é a nossa porta de entrada. Ali tem o tapetinho que a Manu acabou, que a princesa acabou de bagunçar. Nossa porta, gente, aqui embaixo, ó. Ela estragou inteira, porque pega chuva. Então, a gente precisa trocar. Mas a gente já sabia que ia acontecer isso com essa porta. Já era previsível, já. Mas essa porta, ela é bem grandona. A gente gosta bastante dela. E aí, assim que a gente entra por aqui, ó. Essa é a visão da nossa casa. Essa é a visão. Aqui tem a sala. Ali a cozinha. E dá pra ver um pouquinho do corredor também. Aqui, gente, ó. Na nossa sala. Aqui ficou o cantinho da bagunça da Manu. Dos brinquedos dela, tal. Ali tem um quadril nosso com roteador. E não tá tudo organizado, decorado como a gente queria. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá hoje, tá? Aqui, então, sempre fica bagunçado. Geralmente, a bagunça é na sala inteira. Mas eu organizei pra gravar o tour, né? Pra vocês. E aí, eu deixo tudo sempre aqui. Sempre quando eu limpo a casa, a bagunça dela sempre fica aqui. O nosso painel é o mesmo que a gente já tinha. Da outra vez que eu fiz o tour, só trocamos a televisão. Que a minha mãe deu pra Manu. Então, aí, a televisão é bem maior do que a que a gente tinha. E essa televisão é maravilhosa, gente. Ela é muito boa, sério. E a gente pode selecionar a função dela no controle por áudio, sabe? O que é muito bom. Porque, às vezes, eu quero colocar desenho pra Manu correndo. E aí, eu uso a função de áudio. Eu amo. Muito, muito útil. Aqui, ó. A nossa sala continua com a mesma cortina. Trocamos o sofá. Antes, a gente tinha um sofazão assim. Só que ele ocupava muito espaço aqui na nossa sala. E agora, pra Manu brincar, esse espaço aqui, ó. É fundamental. Então, a gente trocou. Colocamos esse sofá. Esse sofá é muito confortável também. Ele vira cama. Mas a gente sempre deixa ele assim. Aí, aqui tem uma coberta. Que eu sempre deixo aqui no chão pra Manu brincar. Junto com o colchão. Que tá ali no corredor. Vou mostrar pra vocês. Quem acompanha os vlogs daqui. Que sabe que a gente sempre deixa um colchão aqui pra Manu brincar. Mas, ó, gente. O espaço daqui é muito bom, sabe? E aquele outro sofá tava tomando muito esse espaço. Ah, Manu. Fala oi. Fala oi, galeras. Fala oi, galeras. Aí, gente. Ó que espaço bom pra ela brincar. Tá vendo? Ficou muito, muito bom. Aqui, a gente deixa... Eu deixo a cadeirinha de alimentação dela aqui. Porque aqui é a nossa cozinha junto com a sala. Então, aí, quando eu vou dar comida pra ela. Eu pego e coloco a cadeirinha aqui na mesa, sabe? Mas aqui fica o espacinho que fica a cadeirinha da Manu. Geralmente, quando ela não tá comendo. Quando eu vou dar alguma frutinha e tal. Eu sento aqui no sofá, coloco ela ali. E aí, ela come na cadeirinha. Desse lado aqui, gente, ó. Fica a porta, né? Aí tem essa cadeira. Que tem essas almofadas de alimentação nessa almofadinha. E esses dois banquinhos. Que é o banquinho do... Do... Como chama, amor? Do balcão. Eu acho que a gente devia ter comprado três. Mas a gente comprou dois. Quem sabe um dia a gente muda isso. Também queria mudar os pendentes. Mas ainda a gente tá com o mesmo. Eu gosto muito desse pendente. Mas eu acho que eu queria outro modelo. É... Mas eu gosto dele, ó. Continuo o mesmo aqui no painel. Bom, gente. Então, a nossa sala, ó. A vista da nossa sala é assim. Tá vendo? Eu achei que ficou muito bom com esse sofá. Porque ficou bem espaçoso. Pra Manu brincar, fica melhor, né? E aí, ó. A nossa sala é assim. Agora a gente vai aqui pra cozinha, ó. Tem o balcão. Tem esse... Essa pedra enorme, né? No outro tour já tava assim. Eu acho que o que não tinha ainda era os armários. No outro tour que eu fiz aqui em casa, a gente não tinha armário. Então, agora a gente colocou. A gente fez o armário todo planejado. Já faz tempo que a gente tem. Mas é que o tour antigo aqui de casa é bem antigo mesmo. Então, ainda não tinha. Mas eu gosto, gente, da cozinha grandona assim. Eu queria muito. Muito mesmo. Tem louça na pia. Porque sempre tem louça, né? Ali, ó. Tem o cantinho com os temperos. Xícaras. Um vasinho de flor. Aqui, gente. Tem o nosso fogão. Inclusive, tem resenha desse fogão aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards. Eu falo tudo sobre ele. Ele é muito bom. Eu amo esse fogão. E aqui fica o nosso fogão. Tem esse detalhe. Isso já tinha, já, né? No outro tour. Só o que não tinha era o nosso armário, ó. A gente fez um armário bem grande. Eu acho que esse armário tem um espaço excelente. Pega bastante da nossa cozinha. Por a gente ter esse balcão, gente. Eu acho que o armário planejado ficou melhor. Ocupou melhor o espaço. Eu vou gravar. Eu acho que eu já tenho já mostrando por dentro deles aqui no canal. Quando a gente montou. Mas eu vou fazer uma faxina nesse armário que tá precisando. E aí eu mostro pra vocês o espaço por dentro, tá? Mas ele é bem grandão. Tem bastante espaço pra guardar bastante coisa. Eu gosto muito dele. A gente gostou muito desse modelo. Nas cores que a gente escolheu. A gente também deixou aqui, ó. Um nicho. Um espaço pra geladeira. Encaixou certinho. Essa geladeira também é muito boa. Eu vou gravar uma resenha, né? Dela pra vocês aqui no canal. Mas eu gosto muito dessa geladeira. Bom, gente. Saindo daqui desse espaço tem a nossa mesa, ó. Ali tem dois pufizinhos. O tapete tá dobrado que a princesa bagunça tudo. Mas aqui tem dois pufizinhos. A nossa mesa. As cadeiras estão lá fora pra não ficar ocupando espaço, sabe? Pra ficar mais livre. Então a gente deixou assim. Ali tem os quadrinhos que já tinha. E é isso, gente. A nossa cozinha, ela é assim, ó. A visão dela é essa aqui. Bom, gente. Aqui, ó. É o corredor. E aqui no corredor a gente tem essa cervejeira. Que a gente ganhou num sorteio dos nossos móveis, né amor? A gente ganhou. O Vi foi contemplado. O Nis tem sorte, né amor? É, foi no sorteio. É, foi no sorteio. É no final do ano, acho que foi. É. Aí, quando a gente tiver na sala de lazer, a gente vai colocar lá. Aqui do lado fica o banho linda da princesa, ó. O nosso corredor virou um estacionamento, uma garagem, pros carrinhos da Manu, que tem essa motoca. E o carrinho dela também. E quando eu limpo a casa, gente, eu coloco o colchão aqui. Mas geralmente esse colchão fica aqui na sala, tá? Inclusive a gente já vai colocar ele aqui já. Ele só tá aqui mesmo pra mim organizar a casa, que eu organizei pra mostrar aqui no tour. Mas geralmente eu levanto ele, coloco ele aqui, passo o pano aqui e já coloco de volta. Porque é muito prático a Manu ficar brincando nele, a gente deita pra assistir e aí não pega friagem. E aí, gente, ó. Aqui também tem esse espelho que a gente ganhou da vó do Vi. Eu quero colocar ele aqui, ó, nesse espaço. Mas por enquanto ele tá aqui, pra ficar improvisado, sabe? Porque eu preciso colocar ele na parede. Assim, de vez em quando eu tenho que ficar até de olho na Manu pra ela não fazer nada, porque eu tenho medo de cair nela. Mas quando a gente conseguir colocar ele na parede, eu vou colocar nesse espaço aqui, ó. Aqui fica os nossos porta-chaves, né? A gente comprou esse aqui na nossa viagem de lua de mel. E eu preciso tirar, só que a cabecinha do prego não deixa passar, sabe? Então por isso que ele tá aqui ainda. Mas eu vou tirar esse e vou deixar só esse de coração, que eu amei ele. Aí agora a gente vai pro banheiro, ó. O nosso banheiro é bem grande, gente. Confesso que não mudou nada da última vez. Mas eu amo o nosso banheiro. O que falta nele é colocar o box, né? E colocar um espelho maior. O que mudou nele, na verdade, é que não tinha esse espelho. Esse espelho a gente comprou e colocou faz pouco tempo. Mas é um espelhinho só improvisado. A gente nem tinha aquele ali que a vó do Vi deu. Agora, depois que ela deu, então a gente comprou esse aqui pra não ficar sem. Mas é a única coisa que mudou no nosso banheiro, ó. Ali tem uma plaquinha e ali fica a toalha de mão. Aqui tem a nossa pedra e o armarinho também, que não tinha, né? Outra vez que eu fiz o tour não tinha esse armarinho. Duas gavetinhas. Esse aqui é basculante e aquele de gaveta. E aqui dois nichos. Ali tem um coisinho com os meus esmaltes e em cima eu deixo umas maquiagens. Acho que às vezes eu quero gravar alguma coisa enquanto a Manu dorme. E aí fica mais fácil pra mim pegar e não ter que entrar no quarto. Mas eu amei, gente. Essa pedra, a gente sempre quis essa pedra assim. A gente colocou ela aqui, né? Na pia do banheiro. E também no nosso nicho, ó. E é isso, gente. Não mudou muita coisa não, ó. Essa parede, eu amo ela. Eu acho ela maravilhosa. Eu amo o nosso banheiro. Ele é bem espaçoso. Quando a gente conseguir acabar ele, vai ficar bem bonito. A banheira da Manu também fica aqui. Porque geralmente eu dou banho nela ainda na banheira. Então eu deixo ela aqui nesse espacinho. E é isso, gente. Aqui, ó. Fica a toalha também, ó. E o nosso banheiro é esse. Não tem segredo, não. Não tem nada de diferente. Olha ali o meu chinelo. Não tem nada de diferente. Eu vou mostrar uma visão daqui de fora pra vocês verem ele por inteiro, ó. Gente, aqui é nosso quarto. Tô gravando de novo aqui o tour pelo quarto. Porque eu não sei como que eu fiz, que eu perdi. Vocês acreditam? Eu perdi a imagem. Vou fechar aqui a porta. Porque a Manu tá lá fora com o Vi chorando, como podemos ver. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Entra aqui, tem a porta, né. Não mudou muita coisa no nosso quarto. Assim, mudar mudou. Mas o que mais mudou? A gente não tinha guarda-roupa. Eu vou deixar o tour da primeira vez que eu fiz aqui no box. Aí vocês vão lá conferir. Então a gente fez o guarda-roupa, ó. Ali o capacete do Vi. A gente fez o guarda-roupa planejado. Eu queria ter acabado a cômoda, mas ainda não acabei. Falta colocar um vidro aqui, um espelho. Como a gente tá sem o espelho, eu pus essa foto da Manu ali, ó. E aí, gente, a nossa cama. Isso é a nossa parte do quarto. Como eu fiz o quarto da Manu junto com a gente, aí eu pus o berço dela. A cômoda e o guarda-roupa. Tá vendo? Ali em cima tem o negocinho de colocar o mosquiteiro no berço. E é isso, gente. Esse é o nosso quarto, ó. Eu acredito que vocês já devem ter uma noção de como é pelos vídeos que eu gravo direto por aqui, né? Mas é assim, ó. Esse guarda-roupa ficou bem grandão. Eu gosto dele porque ele tem bastante espaço. Ele tem uma banquetinha, ó. E o negocinho do carrinho da Manu e o tênis do Vi. E é isso, gente. Aí, vindo daqui, ó. A visão é essa. Tem a nossa cortina. A porta que vai pro jardim de inverno. Aqui no nosso jardim de inverno, inclusive ontem, ó. O cara veio arrumar o ar e derrubou a minha plantinha. Super chateada eu estou. E aí sujou ali. A gente quer colocar essas pedrinhas tudo em volta. E eu vi que comprou só um pouco pra fazer um teste pra ver se ia ficar bonito. Agora falta, né, pra gente comprar e colocar tudo. Mas a gente vai colocar assim e vai ficar bem bonito, gente, ó. A nossa pata de elefante tá enorme. Vão lá ver no vídeo como ela era pequenininha. Mas não mudou muita coisa também. A única coisa é que a nossa pata de elefante cresceu. A gente colocou esses vasinhos de suculenta e da jiboia, né? E só, gente. Não tem mais nada de diferente. Mas esse ali, ó, também, o cara veio mexer aqui porque deu infiltração na sala. E aí ele fez isso daí, ó, e não pintou. Ficou bem feio, né? Mas a gente teve muitos problemas com a construtora, com a construção da casa. Eles deram suporte, vieram, fizeram o que tinham que fazer. Mas eu preferia não ter nem que chamar ele, sabe, gente? Porque é muito chato isso. Ainda mais a gente que tem a casa nova. Praticamente, nossa casa tem dois anos de uso só. Mas é isso, gente, ó. Bom, meus amores. Então, esse foi o tour pela nossa humilde residência. Eu mostrei pra vocês como tá a nossa casinha hoje. Tem muita coisa que a gente quer mudar ainda. A gente quer decorar os cômodos. Quer terminar a decoração do nosso quarto também. Quer aumentar a casa. E tem muita coisa pra fazer, gente. Mas conforme a gente for fazendo, eu vou atualizando aqui pra vocês. Fazendo o tour pelos cômodos terminados. Ou então eu faço depois um tour novamente atualizado pra vocês. Eu queria mostrar, gente, porque o que tava de quando a gente mudou aqui, que a gente casou pra hoje, mudou muita coisa. Só os nossos móveis deram outra cara na casa, né? É uma conquista muito grande. A gente queria muito os nossos móveis planejados. Ficou muito bom. Fez uma diferença enorme. Eu sofria muito sem os nossos móveis. Então, assim, ficou maravilhoso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. A gente tem muita coisa pra fazer, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Eu vou mostrando aqui no canal pra vocês, tá bom? Então é isso. Se você gostou de conhecer mais um pouquinho da nossa casa, não esquece de deixar o seu like. É muito importante pra mim. Se você é novo aqui, já se inscreve também pra fazer parte da nossa família, que a gente sempre tem vídeo novo por aqui. Eu mostro um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia. Gosto muito de compartilhar a nossa vida aqui com vocês. Me acompanha também no Instagram, que lá eu sempre apareço. Muito obrigada pela companhia, por passar mais um pouquinho do seu tempo aqui comigo. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!